Estamos de volta com o programa da Comunidade. Você que tem do outro lado, presta atenção no recado que eu vou te dar agora. A gente vai fazer a previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de VIC. Aqui é assim, viu minha gente? Chove, não chove, chove, não chove de novo. E aqui no norte é assim, fácil de ter congestão nasal, né? Mas também fácil e rápido de tratar com VIC Vaporub. VIC Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. É muito fácil, viu? Massageie o peito para tosse, garganta contra a congestão nasal e costas para dores musculares. E existe também o VIC Inalador. Ele é eficiente e rápido de verdade. Age em 5 minutos e você não precisa viver com seu nariz entupido não, congestionado não, viu? Adultos e crianças acima de 2 anos podem usar. Para os sintomas da gripe no norte é VIC. VIC é a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. São 11 horas e 23 minutos. Vamos com o destaque de polícia direto de Parintins. Tadeu de Souza traz as informações sobre três pessoas presas por tráfico de drogas. O detalhe é que os três foram denunciados por um usuário de drogas que comprava do grupo. Era acostumado a comprar dessa vez. Não sei o que aconteceu. Ele mudou de ideia. A polícia chegou ao trio depois de prender Fredson, que informou onde havia comprado uma porção de drogas. Comprou entorpecei de quem? Comprei dele, senhor. Dele de quem? Qual o nome? Do Fred, senhor. Que Fred? Esse aí, senhor. Esse rapaz aí? Esse aí, senhor. Quanto foi que tu comprou? Na verdade, comprei R$ 6,00, senhor. R$ 6,00? Me dei uma de R$ 10,00. Em poder do trio, a polícia encontrou droga, uma quantia de dinheiro e quatro munições intactas calibre .38. A guarnição da polícia militar que efetou a prisão era comandada pelo sargento Oriente. Fred e o William de Castro, Maiara Martins da Silva e Josinaldo de Sousa Barros estão agora à disposição da Justiça. Estão à disposição da Justiça na unidade prisional de Parintins. Aliás, não tem mais onde colocar traficante preso em unidade prisional de Parintins, nem na delegacia, que também serve como um presídio. Essa é a realidade compartilhada por muita gente em Parintins que tem medo, porque aquilo ali é um verdadeiro barril de pólvora. Então, é uma situação bastante complicada. E você percebe que esse tipo de tráfico aqui não é o principal, não é o distribuidor, não é a figura do traficante que precisa ser tirado de circulação imediatamente. Mas esses aqui são os pequenos aviões que acabam abastecendo o pequeno tráfico chamado tráfico formiguinha naquela região ali de Parintins e que causam um mal muito grande, muito grande para a cidade de Parintins e que é responsável por boa parte da violência e dos casos registrados de violência, assaltos, pequenos roubos e furtos na cidade de Parintins. Por isso, o trabalho da polícia militar de repressão a esse tipo de tráfico de drogas e que dessa vez contou, é claro, com a ajuda de um usuário que acabou denunciando os três e o local onde eles vendiam drogas. É interessante a gente falar sobre esse tipo de prisão, porque à medida em que essas pessoas vão sendo presas, principalmente por tráfico de drogas, que corresponde com boa parte, acho que até mais da metade das prisões hoje aqui no estado do Amazonas, essas pessoas vão para unidades prisionais e é sobre unidades prisionais que a gente continua falando aqui no programa da comunidade quando chegamos a 11 horas e 26 minutos recebendo o secretário de administração penitenciária do estado, Pedro Florencio. Bom dia, seja bem-vindo, secretário. Bom dia, meu caro Amaral. Bom dia, telespectadores do Agora. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e poder trazer alguns esclarecimentos para a comunidade. É interessante sua presença aqui, secretário, porque nós temos observado uma nova postura da Secretaria de Administração Penitenciária e agora que nós falamos de Parintins, eu lembro também que recentemente a CEAP realizou uma revista intensiva na unidade prisional de Tefé, onde a TV em Tempo chega pelo Canal 28. E essas revistas têm se intensificado e é impressionante como elas têm sido efetivas e importantes para a retirada de ilícito dentro das unidades prisionais. Essa é a nova postura? O que ela agrega tanto na capital quanto no interior? Amaral, nós mudamos os paradigmas, alguns paradigmas na Secretaria e a gente busca estar efetuando essas revistas pontuais e periódicas ou não para que a gente tire os ilícitos, material proibido, objetos proibidos que entram nas unidades prisionais. A gente está fazendo um raio-x todas as unidades prisionais, fazendo revistas também no interior. Essas revistas buscam também trazer tranquilidade à comunidade de presos, aos encarcerados e aos visitantes e a funcionários. É importante, imagina, ter estoques, celulares, drogas dentro do presídio. Isso pode causar uma instabilidade dentro do presídio. Eu acho que também dá uma ideia de moralidade dentro do sistema prisional. Porque no momento em que a gente mostra, por exemplo, aqui no programa, inúmeras vezes nós mostramos isso, que existe a comunicação de dentro para fora, essa comunicação parte de aparelhos celulares. E nesses últimos dias, dezenas, centenas de aparelhos foram retirados de unidades prisionais. São encontrados, inclusive, nos locais mais diversos. Isso traz uma moralidade e traz a ideia para o detento também de que ele pode ser penalizado ao estar com um objeto ilícito. Como é que isso está funcionando agora, secretário? Essa é outra mudança, Amaral. Nós estamos responsabilizando criminalmente o interno que foi encontrado com droga, seu lar, com material proibido. Veja bem, fazer revistas todos os meses, vamos retirar material proibido. Nós temos que acabar com a impunidade que existe. Então nós vamos responsabilizar, efetivamente, quem tiver de posse do material proibido. Ele é retirado da célula, levado da delegacia e aí se instaura um procedimento penal contra ele, mais um, né? Então isso a gente busca responsabilizar e com isso inibir essa prática. Mas mais que isso, Amaral, nós estamos também coibindo, melhorando as revistas em visitas e em funcionários. Porque veja só, como que esse material entra pra dentro das unidades prisionais se não for através de visitas e com a facilitação de funcionários? Então nós vamos, nós já estamos melhorando esse trabalho. No sábado foi detido em flagrante um funcionário que estava facilitando a entrada de três celulares, de garrafas de bebidas, de material proibido e introduzir celular em unidade prisional em cadeia-crime. Ele foi levado pra delegacia por os procedimentos de praxe, de lei. Isso vai ser uma constante agora na nossa administração. É interessante o senhor falar que existem os funcionários e a figura da facilitação. Porque a gente entende, né? Não cai de paraquedas, exceto raras exceções, a droga não cai de paraquedas dentro da unidade prisional. O celular não cai de paraquedas. A arma que, inclusive, de vez em quando se encontra durante as revistas, de alguma maneira isso entra. E é interessante a gente lembrar aqui que essas unidades, a gestão dessas unidades é privada, é feita por meio de uma empresa, não é isso? E essa empresa recebe e recebe muito bem por essa gestão. Portanto, ela precisa prestar um serviço de excelência. No momento em que há essas falhas, há também uma dificuldade da gente encontrar excelência nesse tipo de serviço. Existe também uma cobrança nessas empresas? Perfeito, existe. Seis unidades nossas, da capital, são administradas por empresa terceirizada, que é humanizada e gestão prisional. E a gente tem uma boa parceria com eles. Infelizmente, o sistema é falho, Amaral. E aí a gente tem cobrado a empresa que melhore esse procedimento, que aumente a quantidade de funcionários, de agentes, que melhore a qualidade da revista. E que haja uma revista também efetiva dos próprios funcionários quando entram. A empresa, inclusive, ela pode receber uma multa sancionatória se comprovado que foi uma falha dela em determinados procedimentos. Olha, essa nova postura da CEAP traz pra gente a ideia, quebra a ideia de que o presídio é um escritório do crime bancado com dinheiro público. Isso acabou. Isso é muito ruim. A população ficava indignada quando se encontrava uma enorme quantidade de celulares. E pior que isso, quando tinha-se dentro de processos de investigação da polícia, o resultado de que ordens, inclusive para matar, saiam de dentro de unidades prisionais, que são bancadas com dinheiro público e que acabavam se tornando escritórios do crime. Isso precisa realmente acabar, secretário. Claro. A operação da Polícia Federal mostrou pra gente, mostrou pra sociedade amazonense, como estava o sistema prisional. E nós temos um desafio de mudar, Amaral, essa imagem que a população tem enquanto sistema prisional. O sistema prisional é o local de estão encarceradas pessoas privadas à liberdade porque cometeram crimes. Nós temos a obrigação de trazer ordem e segurança e disciplina a essas pessoas. ensiná-las, capacitá-las, treiná-las, adaptá-las a retornar à sociedade em condições de não cometer mais crimes. Esse é o desafio. Para isso, nós temos que trazer ordem e disciplina. E isso traz algum desconforto, mas nós temos que moralizar. Nós temos que trazer confiança da população no trabalho que está sendo feito lá. E a gente vai alcançar isso porque nós temos um grupo muito comprometido. Nós temos o apoio total, o restrito do nosso governador. Então, a gente está indo a bom termo. Nós estamos, vamos completar três meses agora, final do mês ainda, na Secretaria. E já estamos avançando bastante nesse sentido. Inclusive, nós tivemos recentemente a demolição daquelas celas especiais, aquela famosa cela, né? Que a gente tem, inclusive, as imagens aí. Acho que esse também foi um sinal interessante a ser mandado para dentro das unidades prisionais de moralização do sistema. Porque tem um tipo de estrutura como esta, que a gente está mostrando nas imagens, dentro de uma unidade prisional, reflete muito essa deficiência que se tinha na fiscalização, na entrada de produtos ilícitos e ilícitos também. Porque o cidadão tinha mais conforto dentro da unidade prisional do que fora, né? Isso é inadmissível. Nós não podemos, o Estado não pode, de maneira nenhuma, conceber algo parecido, né? Essa cela foi destruída e todos os internos têm direito a acesso à visita íntima, autorizado pelo juiz e quando dá visita aos familiares no final de semana. E não precisa ter um espaço daquele para uma pessoa só sentir dono do sistema, de maneira nenhuma. Isso vem a mostrar que nós temos que trazer tratamento igualitário para todos. Todos vão ter as mesmas oportunidades, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Secretário, como é que está sendo feito esse processo de revista durante esse período de fim de ano em que aumenta muito a demanda por visitas? Muito, porque nós, Amaral, com o sentido de trazer humanização ao sistema, de resgatar a cidadania do homem preso, né? Nós aumentamos os dias de visitas e estendemos o horário para a cadeia ficar aberta, né? Então, no dia de Natal, a unidade ficou aberta até uma hora da manhã. Nós tivemos, de terça, de, aliás, na antivéspera do Natal ao dia de Natal, tivemos mais de 11 mil pessoas visitando as unidades prisionais. E de quarta a domingo, ontem, nós tivemos mais de 18 mil. Uma população imensa de pessoas circulando nas unidades prisionais. E aí vem a qualidade da revista a ser impedida de materiais entrar. Nós retiramos, impedimos de entrar todo tipo de material. Muita bebida alcoólica que eles queriam colocar para dentro, para comemorar. Estou bebendo cervejas e cachaça e vodka. Isso foi retirado, foi um trabalho muito bem feito pelos funcionários, que retiraram esse material. Isso a gente teve um Natal muito tranquilo e espera também que o ano novo seja igual. É interessante a gente falar dessa revista de fim de ano e fazer um contraponto com as fiscalizações que a SEAT está realizando e as revistas dentro das unidades prisionais. O detento que é encontrado dentro da cela dele, de posse de um aparelho celular ou de alguma quantidade de entorpecente ou de algum objeto ilícito, ele perde direito a essa visita? Sim, ele pode. Ele já vai para o isolamento, fica 10 dias de isolamento, que a lei prevê. Ele perde direito a visita por 30 dias e ele ainda vai à delegacia para ser indiciado por mais um crime. Interessante. Eu tenho ainda dois assuntos e eu acho que a gente pode fazer uma relação com o capital interior. A nossa velha cadeia Raimundo Vidal Pessoa, que já deveria ter sido desinstalada há muito tempo, vai ser ainda? É uma previsão para 2016? Como é que fica a situação das unidades prisionais do interior, em especial a unidade prisional de Parintins, que a gente sabe. Tem um histórico de motins violentos. Sim. Aqui na capital, nós vamos desativar a Vidal Pessoa esse ano, com certeza. Nós vamos estar, até o meio do ano, vamos estar inaugurando o CDP2. E aí, nós já iniciamos esse processo de desativação com a retirada progressiva dos presos da Vidal Pessoa, buscando, quando a unidade estiver pronta, transferir o restante. E aí, a gente vai atender uma determinação do CNJ, desde 2013, para desativar a Vidal Pessoa. Interior, nós temos uma demanda muito grande, dificuldade grande, porque temos apenas oito presídios para 61 municípios. Os presídios estão superlotados, não tem a capacidade, nem a estrutura física suficiente para abrigar presídios. Para Parintins, o caso, Tefé, é outro muito sério também. Nós estamos inaugurando esse ano também a unidade de Maués, que já está aí com 80% de obra concluída, e vai melhorar um pouco a situação daqueles municípios cercanos. Parintins, como todas as unidades, Tabatinho, nós temos também demanda de melhorar a atenção ao homem preso. O encarceramento é uma política que tem que ser revista no Brasil, efetivamente tem que ser revista no Brasil. Nós temos que buscar alternativas penais à prisão, porque só encarcerar não é a solução. Nós temos presídios superlotados e não diminui a criminalidade. Então, nós temos que discutir com a sociedade alternativas penais à prisão. Você comentou agora e mostrou aí para os telespectadores os presos em Parintins. Ora, determinado tipo de crime, ele tem que ser dado uma alternativa penal e não à prisão, porque ela não está reintegrando pela sociedade, não está reeducando esse interno. Uma cadeia superlotada não permite que tenhamos todas as condições de dar treinamento profissional, educação para ele e oportunidade para ele ser reintegrado à sociedade. Cuidar dele é psicosocial, saúde, aliás, jurídico e espiritual também. Então, se uma cadeia está superlotada, é difícil ter esse trabalho efetivo. Perde o caráter disciplinador. Com certeza. E a gente não tem... A polícia trabalha muito, trabalha muito bem. A gente tem visto aí... Hoje, entra em torno de 14 pessoas no sistema penitenciário e saem 4, 6. Então, é um funil. Entra muito mais que saem, né? E as cadeias vão cada vez ficando superlotadas. Nós temos unidade prisional em Manaus com mais de 1.200 presos. É uma população muito grande. E como administrar uma massa carcerária tão grande quando a cadeia era para 800, 600 presos? É complicado. Muito difícil. Como é que fica a questão das unidades prisionais agrícolas? Onde o preso entra, trabalha, planta, colhe, ajuda naquela manutenção e automaticamente diminui os custos para o Estado nessa manutenção? Isso nós vamos ter... O governador já assinou em março as PPP, a construção aí de 4 unidades prisionais, sendo 3.600 vagas, que vai efetivamente resolver o nosso problema de superlotação carcerária. Agora, isso vai demorar ainda um pouco aí, não se iniciou sequer as obras. Depende de verba federal? Não, porque um consórcio que ganhou essa estação, o consórcio PAMAS, eles constroem as unidades e administram por 27 anos. É uma parceria público-privada. Exatamente. Então, isso vai resolver o nosso problema. A gente espera que esse ano inicie essas obras. Está prevista a condição do presídio semiaberto, onde vai haver uma colônia agrícola. Os presos podem trabalhar também. Mas eu vou mais além. Eu digo o seguinte, se o preso quisesse trabalhar com agricultura, ele não teria cometido crime. O trabalho numa colônia penal agrícola ajuda o preso porque ele trabalha o social dele, o emocional. Ele pratica, ele fabrica, aliás, ele planta e colhe material para ser usado dentro da própria unidade e até, quem sabe, para vender em feiras. Isso ajuda. Mas mais que isso, nós temos que colocar trabalho que dê qualificação profissional para o preso. Nós estamos trazendo duas empresas, uma para se instalar no Compag, e outra para se instalar no CDP. E nós já estamos treinando 60 presos para trabalhar na linha de montagem. E eu quero, até o meio do ano, colocar pelo menos 200 pessoas para trabalhar nessas empresas. Uma de embalagens e a outra que monta porteiros eletrônicos. Então, o preso tem uma qualificação profissional, quando ele sair, ele vai poder trabalhar porque ele tem um treinamento adequado. Ele recebe o dinheiro e ajuda a família, o salário penitenciário, e ele reme a pena. A cada três dias de trabalhar, ele tem um dia de pena diminuído. Então, isso realmente traz uma diferença muito grande para o homem encarcerado. Uma das coisas também que me chamou bastante a atenção, e eu falo isso porque eu acho que muitos dos telespectadores do programa agora já devem ter se deparado de manhã cedo ali na Avenida Torquato Tapajós, com viaturas do sistema prisional, tentando sair do trânsito para chegar até o fórum aqui da capital, e não consegue, não tem condições, porque o trânsito realmente é muito pesado. E é aí que se promete instalar a audiência por videoconferência. Como é que vai funcionar isso, secretário? Isso, esse é um desafio nosso com a presidência do tribunal, o desembargador da Graça. Nós já estamos fazendo teste na Bidão Pessoa, para fazer a audiência de custódia por videoconferência. O delinquente, quando preso, em flagrante, nas primeiras 24 horas, tem que ser levado à presidência do juiz. E isso tudo causa desconforto, o trânsito de Manaus é terrível, e a gente faz essa audiência por videoconferência, ganhamos tempo e agilidade. E aí o juiz pode, nesse momento, também optar por não encarcerá-lo. Então, a audiência de custódia, além de trazer celeridade, pode fazer com que diminuam a entrada de pessoas delinquentes no sistema prisional, dando uma alternativa penal, uma opção de uma outra pena para ele cumprir, que não seja a privação da liberdade. O que é a central integrada de alternativas penais do Amazonas? Como é que funciona? Essa central é uma orientação do CNJ, que todas as secretarias têm que ter. Nós já estamos desenvolvendo, estruturando a nossa. Ela tem uma equipe multidisciplinar de psicólogos, psicoterapeutas, assistentes sociais e advogados. E ela vai funcionar, ela vai exatamente dar atenção a esses liberados provisórios. Essas pessoas que vão delinquir, que são crimes de pequena monta, crimes simples, que não precisam entrar nas cadeias, o juiz opta por dar uma opção, uma alternativa penal, eles têm que ser acompanhados. Então, essa equipe vai acompanhar esses delinquentes, fazendo palestras, visitando suas casas, conversando com a família, cuidando da família, buscando oportunidade de treinamento, de estudo para esses delinquentes, para que eles não precisem sequer entrar no sistema prisional. E também que eles não voltem a delinquir, porque seriam rescindentes e aí, com certeza, serão privados de liberdade. Então, essa central integrada, junto com o tribunal, essas audiências custódia, vai efetivamente diminuir a entrada de delinquentes no sistema prisional. Melhora. É interessante, é interessante. Secretário, uma das coisas também que me preocupam é exatamente as retaliações. No momento em que a CEAP adota uma postura mais incisiva, no que diz respeito às revistas, impede a entrada de ilícitos, ilícitos que eram tidos como coisas comuns dentro das unidades prisionais. São regalias comuns. Encontrar aparelho celular, aquela carne para churrasco, aquele... O som, o aparelho de som, ou seja, essas regalias todas, a quebra dessas regalias, automaticamente, ela reflete em retaliações por meio dessas facções que a gente sabe. Estão dentro das unidades prisionais também. O senhor falou de unidades prisionais extremamente lotadas. Como conter uma revolta de presos? Eu sei que a CEAP conseguiu fazer isso recentemente, mas dentro do Compagio isso me preocupa muito. Eu conheço o Compagio lá dentro e sei o quanto isso é perigoso. Claro, o Compagio é a nossa unidade mais sensível porque é onde estão os presos condenados. Nós contamos com o apoio total da Secretaria de Segurança Pública, através do Dr. Sérgio Pontes e da Polícia Militar. A Polícia Militar é fundamental na segurança dos presídios porque eles fazem a segurança dos presídios estando nas muralhas. Então, claro, a presença do policial militar na muralha é inibidora de qualquer ação de rebelia. Mais que isso, a empresa terceirizada que administra o sistema, alguns presídios, eles têm, temos conversado com eles, têm buscado reforçar também a quantidade de agentes. Estão iniciando os cursos agora para agentes penitenciários e nós vamos aumentar a presença dos agentes dentro das unidades. Então, presença de policiais militares na muralha, aumento efetivo de agentes penitenciários dentro das unidades, controle, melhor fiscalização da entrada de visitas e acesso de funcionários. Tudo isso faz com que a cadeia funcione um pouco melhor. Retirada de algumas regalias, como nós vimos aí, você bem citou agora, trazendo ordem e disciplina a uma comunidade que muita gente, muitas pessoas em casa têm que ter ordem e disciplina para trazer segurança também a eles próprios, trazendo igualdade, mesmo tratamento a todos, não tratando um, discriminando um maior ou menor. Todos, para nós do sistema, todos são encarcerados, todos estão privados de liberdade. Todos têm que receber o mesmo tratamento, né? Então, a gente pensa que essas ações, elas efetivamente vão ajudar, não vai acabar. Nós não vamos estar livres de rebeliões de motins, entrada de objetos ilícitos, não vamos estar livres, porque isso faz parte da natureza do sistema. Infelizmente, o sistema penitenciário é um sistema muito corrompido. Agora, ameaças, a gente recebe mais, eu costumo dizer o seguinte, eu sou policial federal há 30 anos, 30 anos eu combati o crime, investiguei organizações criminosas e é normal para o policial ameaça, porque o preso se sente tolhido, tirado da sua liberdade. Eu tenho dito, se você me permita, Amaral, trazer um esclarecimento, o criminoso delinquente, ele tem uma estrutura lá fora, né? Ele manda numa região, lá numa área, ele tem soldados trabalhando para ele, e aí, quando ele é preso, ele quer levar aquela estrutura de dominação de poder para dentro da unidade prisional. Não pode, está errado isso. Ele é encarcerado, ele tem que ter o tratamento igualitário lá dentro, receber as mesmas benesses e os mesmos rigores que a lei determina. Então, a gente não vai permitir que determinada casta de presos tenha uma situação de conforto de frente das demais. A atenção é igual para todos os internos. Nós vamos trazer igualdade e atenção a toda a massa carcerária, buscando melhorar a atenção, buscando melhorar a resgatar a dignidade deles, trazer cidadania, como, Amaral? Alfabetizando quem não é alfabetizado, tirando documentos, carteira de identidade, sete donos de nascimento que muitos não têm, né? Reconhecimento de paternidade que muitos não têm. Veja bem, essas pessoas vêm de lados desestruturados. Nós temos que dar atenção também aos familiares. Então, é uma gama de iniciativas que nós temos tomado, a nossa estratégia visa dar uma atenção para que o interno preso, o homem carcerado, tenha dias tranquilos dentro da unidade prisional. É interessante isso que o senhor falou, que o policial, ele reage bem à situação de ameaça. Mas, na minha opinião, o agente prisional, ele não tem a mesma reação. E é aí que está a carência, a dificuldade, a fragilidade. Como resolver isso? Bem, essa solução é de médio prazo. Nós já estamos discutindo com a empresa que administra o sistema para que nós possamos melhorar a qualidade, a qualificação, o recrutamento desse agente, né? Ele também é retirado da sociedade, das áreas de risco, das áreas de vulnerabilidade, todos os segmentos da sociedade. Ele tem que receber um tratamento, um curso de capacitação de melhor qualidade para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. Hoje, em torno de 20 e poucos dias, um mês de treinamento somente, é muito pouco tempo. Então, nós vamos melhorar, trazer professores policiais qualificados para serem orientadores. Então, a gente, qualificando melhor esse homem, capacitando no recrutamento dele, na formação profissional, a gente vai ter um agente penitenciário mais qualificado para lidar com massa carcerária, que realmente tem criminosos de todas as espécies de graus de periculosidade. Para a gente encerrar, eu gostaria ainda de perguntar com relação ao Instituto Penal Antônio Trindade, que já teve ali registrado uma das maiores fugas no estado do Amazonas e que, na minha opinião, é uma das unidades que apresenta maior fragilidade hoje. Existe uma atenção especial para o Instituto Penal Antônio Trindade? Sim. E a atenção especial hoje é estar conversando, aliás, em todas as unidades que eu tenho feito, Amaral. Eu tenho que entrar nas unidades prisionais, eu sou gestor do sistema prisional. Então, eu posso entrar, não há nada que impeça de entrar nas unidades prisionais. Eu não vou entrar para oprimir mais o preso. Eu vou entrar para dar atenção, para conversar, para dialogar com a massa carcerária. Então, a gente vai conhecer os problemas, e dialogando, a gente passa esperança, confiança de que possam vir dias melhores para eles. Então, que eles não se rebelem, porque eles são presos provisórios, sequer foram condenados. E aí, uma tentativa de fuga, um motim, podem um ou outro vencer morto, porque a polícia está na muralha para impedir fugas e rebeliões, como já aconteceu lá. Infelizmente, dois internos vieram a óbito. É uma pena, a gente lamenta muito, porque a gente não quer morte dos tempos penitenciários. Eles estão lá para cumprir suas penas ou esperarem ser julgados pela justiça do crime que cometeram. Então, eles têm que ter tranquilidade, de serenidade para cumprir esse tempo que estão privados da liberdade. E não tentarem fuga, rebelião, tomar funcionários de referência. A gente não vai, não pode admitir isso. Isso traz também inconstâncias, insegurança à comunidade, quando sabe que determinado presídio está para virar, está para ter rebelião. Tinha uma conversa, um áudio aí que circulou na cidade por uma possível fuga no dia 24. Nós já estávamos, a nossa departamento de inteligência já estava trabalhando nisso. A gente fez uma revista pontual lá, não encontramos túnel, mas isso não significa que a gente vai parar de ficar fiscalizando. Vamos continuar fiscalizando, fiscalizando a unidade prisional, retirando materiais proibidos, conversando, dialogando com a massa carcerária, buscando para que eles tenham tranquilidade, serenidade e cumpram o tempo que ele tem para estar nas cadeias. Secretário Pedro Florencio, secretário de Administração Penitenciária aqui do Estado do Amazonas, agradeço a presença aqui no programa agora. Ele deseja o sorte em 2016, principalmente que o senhor consiga desenvolver com muita competência o seu trabalho, que é importantíssimo para a nossa sociedade. E ainda bem que o secretário já está com os cabelos brancos, porque essa pasta é bastante problemática. Mas eu tenho um otimismo com relação à pasta e principalmente com relação aos resultados mediante ao que já foi apresentado este ano. Eu agradeço, Amaral, muito a oportunidade de estar aqui no seu programa, o convite que me foi feito. Estou à disposição sempre que precisar. Entendo que nós, enquanto gestores públicos, principalmente de uma pasta tão sensível, para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos eu sou o quinto secretário, então efetivamente é uma pasta sensível. Nós temos a obrigação de trazer transparência e de trazer informações para a sociedade a fim de que todos tenhamos tranquilidade. Tenho certeza, você que está me vendo agora, me ouvindo, que nós temos muito compromisso, muita responsabilidade. Nós queremos fazer diferença no competenciário. Contamos com o apoio restrito do Estado, do governador, e temos técnicos aptos a nos ajudar. E que a massa, a carcerária e a família, entenda e dê oportunidade, tem esperança na mudança, que dias melhores vão vir para o sistema penitenciário. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Desejo, aliás, estendo aqui os votos de um 2016 de sucesso para também, para toda a sua equipe, que tem trabalhado com muito empenho para a melhoria do sistema penitenciário aqui do Estado do Amazonas. Conversei com Pedro Florencio, secretário de administração penitenciária do Estado do Amazonas. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente segue o programa, agora o programa da sua comunidade, trazendo dica especial na tela para você. Você que está aí do outro lado, sabe que eu sempre gosto de dar aquelas dicas assim, show de bola, né? E eu vou falar agora de íntimos. Porque quem usa íntimos, gosta de viver suas próprias regras. Como a Maria Clara, por exemplo. A gente conversou com ela, e ela é uma dessas meninas. Olha só que história ela tem para contar para a gente. Fala aí, Maria Clara. Papo íntimos. Tem horas que a vida é engraçada. Eu amo rock, um som bem pauleira. Mas eu não tenho nenhuma tatuagem. Até falam que está faltando alguma coisa em mim. Não é tatuagem que vai me fazer mais ou menos roqueira. O que eu curto mesmo é calçar meu culturo, vestir minha jaqueta de couro, pegar minha guitarra e fazer a maior sonzeira na garagem de casa. Eu amo tatuagem demais quem tem. Mas no meu corpo, mando eu. Meu nome é Maria Clara, sou muito rock and roll e vivo minhas próprias regras. Íntimos. Viva suas próprias regras. Maria Clara é jovem, mas tem a cabeça no lugar, viu? Então faz como ela. 11 horas e 52 minutos. Já já depois do intervalo, o programa agora vai trazer para você a denúncia da comunidade. A situação não é nada fácil e as imagens mostram isso. Bueiros entupidos. E a preocupação no período de chuva para quem mora nesta rua, em específico no Petrópolis, ou na sul da capital. Destaque de comunidade, que você acompanha já já, ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, no Agora, o programa da sua comunidade. Que volta em instantes. Tchau. 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 Tchau.